Beleza, aí ó, sequência no vídeo E agora estamos já com quantos quilômetros de rodada? 21,400 Você já viu esse carro rodar estudo com 2 litros? Não É a Tucson 2.0, câmbio manual Ar-condicionado aí, ó, ligado Perdeu força, Nelson? Não, estava mal Vamos para 22, vamos bater no 11 O carro aqui faz 9 É, 9, a gente tira 2 litros, então se acabar com 18 Estava provado que não deu economia Já vamos ali, ó, 22 11 ela já fez Ó E ó, 100 por hora Vai pensando que o cara está Relando perto, não E lá vai indo Vamos que vamos, fazendo o teste aqui na Tucson Vamos ver Olha o que vai dar aqui a Tucson aqui Ar-condicionado ligado 23 11,5 já foi A gente fala que vai fazer 12, né? Vamos ver se ela faz mais que 12 Algumas delas chegam a fazer mais Com o aplicativo Torque aqui Agora eu estou indicando o Torque Aplicativo Torque para você ver aqui, ó Computador de bordo no carro Computador de bordo Você sabe que a Tucson Nelson, essa Tucson 2009 e em diante 2008 Ela não tem O marcador de temperatura, né? Aí, ó Refrigeração 86 Aqui está com 19 km rodado Mas é de antes Que a gente tinha zerado, né? Já deu 12 já Já deu 12, já? Já Olha a cara da alegria de eu amo 12 Dois Ó, e ela está falando aqui, ó 14,6, tá? Ó, no Torque aqui Ela está falando 14,6 Maravilha É, vamos que vamos Vamos rodar até acabar É, rodar até acabar Porque o pessoal está achando que é maracutaia, hein? É O pessoal está achando que é Apareceu um comentário lá Desmascarando os pilantras O cara falou Desmascarar os pilantras Chamou de pilantras Acabando me conhece Me chama de pilantras, rapaz Mas tá bom, né? Tá valendo, né? Tem que chamar ele Estalar o carro dele Chamei ele para vir Mas não vem Não vem Você sabe que o Face Tem que ganhar like Nas custas dos outros É, você sabe que, Aniel, assim O que acontece A internet, cara Ela é um lugar Que todo mundo tem um poder Não é nada agora ali, né? É Virou a coragem dos covardes Eu estou aqui, ó Fazendo o carro Mostrando Solando a camisa Solando a camisa Foi meia hora? Não Você rodou quantos quilômetros Para vir aqui e instalar o aparelho? Rodei 200, quase 200 quilômetros Pegou Pegou folga no trabalho, né? Peguei folga Para poder vir aqui Se fosse malandragem Maracutaia Dá para saber, não dá? Dá Dá Ela está com 26 já 26? As caras não vão acreditar não Vão achar que é tudo pago Será que o pessoal fala Que é tudo pago? É Uma mulher falou para o marido dela Não vai não Que é tudo pago Ele paga as pessoas Pra caras não vai não Viu Ar Σ 20 minutos